O mercado de arte no Brasil é tão pequeno, ele corresponde a 1% do mercado de artes no mundo. 1% é muito pouco. Então ele se torna, pelo tamanho do nosso país, muito competitivo e grupos que se protegem para se manter. E dentro dessa necessidade de proteção, você acaba dependendo de uma rede de networking, contatos e atravessadores que te coloquem para ser balizados por esses públicos.